Aô, esse acusticaço, volume 3, Matheus Minas e Leandro, William Santos Alguém, eu preciso ter alguém, alguém Que me faça ser feliz, alguém Pra ficar junto de mim, alguém Que me queira amar também De noite se a chuva cair, eu quero deitar e dormir Os braços do amor que souber navegar no meu peito E quando o sol me acordar, eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente o que eu tinha direito Quero amar, sem pensar Que um dia alguém me fez chorar, matou meus sentimentos Quero amar, sem pensar Que o amor pra ser verdade tem que machucar Por dentro De noite se a chuva cair, eu quero deitar e dormir Nos braços do amor que souber navegar no meu peito E quando o sol me acordar, eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente o que eu tinha direito Quero amar, sem pensar E o amor pra ser verdade tem que machucar Por dentro Quero amar, sem pensar Que o amor pra ser verdade tem que machucar Por dentro